Tobias e um frango de quentadura Pra fazer você vir E aí, vizinhança! Atenção para Tobias, o maior mágico da cidade de Vale Azul! Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que... Obrigado, muito obrigado! Como eu dizia, hoje eu vou fazer uma mágica de... Dizia eu! Eu dizia... Eu! Mágica do desaparecimento! Que gente mastonhoi-nhoi! Nem respeitam os mágicos hoje em dia! Tobias! Trigonometria? E o João quebra-osso? Quando é que você vai pagar aqueles R$10 que você me deve? Mágica do desaparecimento! E aí, vizinhança! Você gostou desse episódio? Deixe seu like! Deixe um comentário! Mostre para os amigos! Se inscreva em nosso canal! A Avenida Cartoon é muito mais alegria com você! A Avenida Cartoon E aí, vuit cabine! E aí, tchau! E aí, tchau!